Tome uma respiração profunda, solte bem devagar, respira profundamente, solte devagar pela boca, bem lentamente, isso mesmo, muito bem, tome mais uma respiração profunda e coloque sua atenção nos seus pés, sinta os seus pés, perceba os seus pés em contato com o chão, com o seu calçado, se você estiver usando, perceba que a cada respiração que você dá, seus pés vão ficando mais leves, mais soltos, muito mais relaxados, isso mesmo, coloque sua atenção nas suas panturrilhas, sinta as suas panturrilhas, perceba as suas panturrilhas e se dê conta que a cada respiração que você dá, suas panturrilhas vão ficando mais leves, mais soltas, muito mais relaxadas, isso mesmo, muito bem, coloque sua atenção nas suas coxas, sinta as suas coxas em contato com a sua roupa e perceba que a cada respiração que você dá, suas coxas vão ficando muito mais leves, mais soltas, mais relaxadas, isso mesmo, muito bem, tome mais uma respiração profunda, perceba como todo o seu corpo está relaxando, aprofundando, e à medida que você relaxa, você aprofunda, e à medida que você aprofunda, você relaxa, isso mesmo, muito bem, tome mais uma respiração profunda, coloque sua atenção nas suas mãos, sinta as suas mãos, perceba as suas mãos, e se dê conta que a cada respiração que você dá, as suas mãos, as suas mãos vão ficando mais leves, mais soltas, muito mais relaxadas, isso mesmo, muito bem, coloque sua atenção nos seus braços, sinta os seus braços, e se dê conta que os seus braços estão mais leves, mais soltos, uma sensação de paz, de calma, de tranquilidade, vai crescendo em você, se expandindo mais, e mais, muito mais, todo o seu corpo vai ficando leve, muito leve, coloque sua atenção nas suas costas, mais, perceba o contato que existe nas suas costas, e se dê conta que a cada respiração que você dá, suas costas vão ficando mais leves, mais soltas, muito mais relaxadas, e toda tensão, estresse, preocupação, vai indo embora para longe, longe, muito longe, e só uma sensação de calma, de paz, vai ficando em você, crescendo, expandindo mais, tome mais uma respiração profunda, e coloque sua atenção no seu pescoço, sinta o seu pescoço, e perceba o seu pescoço ficando mais leve, mais solto, muito mais relaxado, isso mesmo, muito bem, coloque sua atenção nos músculos, nos músculos do seu rosto, perceba cada célula, nos músculos do seu rosto, perceba que a cada respiração que você dá, esses músculos vão relaxando, ficando mais leve, soltos, e essa sensação de paz, calma, vai crescendo dentro de você, isso mesmo, muito bem, tome mais uma respiração profunda, imagine-se agora, no alto de uma escada, e logo, logo, você vai começar a descer essa escada, e eu vou contar de 10 a 1, e a cada número que eu conto, é a 1 ou vários degraus que você desce essa escada, e a cada degrau que você desce, você vai aprofundando, e relaxando mais, 10, descendo, 9, aprofundando, 8, descendo mais, 1 ou alguns degraus, 8, descendo, 7, aprofundando e relaxando mais, 6, descendo, descendo, 5, a meio caminho entre e daqui e lá, ou lá e aqui, 4, e você percebe que lá no final dessa escada, tem uma porta, uma porta que provavelmente dá acesso a uma outra sala, 3, descendo, e lembre-se de não se esquecer e se lembrar, que você pode mudar as minhas palavras, de um modo que faça mais sentido para você, 2, aprofundando, e quando eu falar o último número, você vai estar completamente relaxado, calmo, e pronto, 1, isso, abre essa porta, e entre e nessa sala, e ao entrar nessa sala, você percebe que essa sala é uma sala toda branca, mas é uma sala que te deixa em paz, tão calmo, feliz, e lá, bem lá, lá no centro dessa sala, tem uma bolha de luz, sabe, uma bolha do tamanho de uma bola de futebol, ela tem a sua cor preferida, eu não sei que cor é essa, mas você sabe que cor é, e você sabe que essa cor, te deixa em paz, e tão feliz, e essa bola, brilha com uma luz, com uma intensidade tão boa, tão boa, que faz você querer se aproximar dessa bolha de luz, e você sabe, que dentro dessa bolha, tem tudo, mas tudo o que você precisa, para passar na prova, que você deseja passar, e tirar os resultados, que você precisa tirar, dentro dela, tem todos os sentimentos, de que você precisa, como foco, motivação, fé, confiança, disciplina, e qualquer outra coisa, que você precise, para conseguir passar, eu não sei do que você precisa, mas a sua mente inconsciente, sabe, agora, tome uma respiração profunda, e solte bem lentamente, vá se aproximando mais e mais dessa bolha, e à medida que você se aproxima, essa bolha vai crescendo, aumentando, aumentando, ficando cada vez maior, e essa energia é ainda mais poderosa, de um tamanho, que cabe você dentro dela, ao ficar de frente para ela, essa bolha se aproxima de você, e de repente, ela está em toda a sua volta, você está dentro dessa bolha, e você sente uma luz, e energia poderosa, dentro de você, crescendo mais e mais, uma energia diferente, você sabe, que essa bolha, está te carregando, de bons sentimentos, sentimentos, que você nem sequer se lembrava, que possuía, sentimentos, que são importantes, para que você consiga passar, nas provas que deseja, e à medida que você fica, dentro dessa bolha, as suas crenças, vão sendo alteradas, você passa a acreditar, e ter a certeza, que conseguirá, os resultados que deseja, a partir de agora, você verá, que é capaz, de passar, que você consegue, que você é merecedor, de ter um bom resultado, nessa prova, que você merece, tome uma respiração profunda, e eu vou passar, o próximo minuto do tempo do relógio, em silêncio, que equivale, a horas da mente inconsciente, enquanto as mudanças, que são necessárias a acontecer, são programadas, na sua mente inconsciente, girando novos comportamentos, e atitudes, que te ajudarão, a alcançar, seus objetivos. Amém. 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 Isso mesmo, muito bem, tome uma respiração profunda, e agradeça, a sua mente inconsciente, sinta-se merecedor, desta mudança, e agora, vou contar de 1 a 5, e a cada número, que eu vou contando, você vai voltando para cá, se sentindo bem, feliz, e motivado para estudar, e aprender mais, e mais. 1, voltando, 2, sentindo o seu corpo, lembre-se de não se esquecer, de se lembrar, de tomar bastante água, para ajudar a purificar, e mudar, o que mais precisar mudar. 3, amei o caminho entre aqui e lá, o lá e aqui, eu sou o suficiente, sendo eu mesmo. 4, percebendo onde você está, e quando eu falar o último número, você vai estar completamente desperto, acordado, e pronto para os seus estudos, e para as suas provas. 5, acorde. 5, acorde. 5, acorde. 5, acorde. 5, acorde. 5, acorde.